Humildade nós tem que ter, mas sem render pra qualquer um Meus amigos eu sei quem são, e não troco por nenhum Sei bem quem é cada um, então vem aonde eu piso Pra alguns é sem amor, pra outros é só sorriso Bt, mista, 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 mista Esse é o Pico, minha família, mais um podcast E esse é o 004, valeu? Vamos começar com o Pico, devagarinho Valeu mano, pra alguém quiser contratar É só chamar aí, ó Zero 21, nove, sete três, sete seis Zero nove, sete três, valeu Vamos passar de abertura, daqui a pouco o pau quebra O pique é esse mesmo, vamos no que vamos Valeu Menezes, fortaleceu, hein Vem piranha, vem piranha E aí, JPT, bota pra fudir Solta o zero quatro, com a piranha se envolver Então vai, JPT, escuta o que eu te falo Solta o zero quatro, que hoje eu me atago Eu fico de quatro, vou até embaixo Avião não sustentou, que eu roubei seu marco Oi, vai de quatro, amiga E já vai, vai de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, que ela toma, toma, toma Botada de quatro, que ela toma, toma, toma Aleitada, então vai Esse é o DJ, valeu JP, fortaleceu Vamos ver quem é melhor, dançando de quatro Jogança de rabo, jogança de rabo Vamos ver quem é melhor, dançando de quatro No chão, no chão, no chão, no chão Olha pro macho dela com a cara de safada Mostra que tô sustenta e vai rebolando a raba Mostra que tô sustenta e vai rebolando a raba DJ, JPT, rebola pra frente Até o chão, hein? Quem subir é fraca Pra frente, rebola pra trás Se você cansar, tu é fraca demais Se você cansar, o PT não quer mais Se você cansar, o PT não te quer mais PT, PT, DJ, PT não é papai Mas falaram das comunidades do Rio de Janeiro Já não sabem, tendo tão de rajada Aquele ritmo Começou, hein? O pico é esse Alô pros crê que tá comigo, né? E aí, Jeffim E aí, Luquinha, hein? E aí, JV E aí, filhão MTS de Deus Tamo junto, hein? Resta de brava pra caralho Vamo nessa, hein? PT, 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 PT 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 Oh, novinho, safadinho Sei que tu quer me comer PT, PT Me leva pro escurinho E aí, Walter Tu sabe que eu sou gostosa E na cama eu escoacho Vou esfregar minha xota Em cima do seu cara PT, PT, PT Eu por baixo, tu por cima Eu por baixo, tu por cima Eu te dou poça de xota E tu me dá poça de pica PT, PT, PT Eu por baixo, tu por cima Eu por baixo, tu por cima Eu te dou poça de xota E tu me dá poça de pica Vai rebolar, rebolar na xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho E aí, Joane Silva Eu vou te dar no bom careca E tu que, tamo junto E a mulher lavando no nosso fim E quando não vi a safada Junti lá no caribaço Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rebolar na xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rebolar na xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Não posso esquecer O Alusca é do ideal, né? Esse é o Pique Aê, Diogo E Mine E Biel E Walter E Mormão E Pavão E Lucão E MPQD Parazão, tamo junto, hein? Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço Pra caralho Alô pras minas do ideal E de GPD que tá tocando Trepadeira Treca Ela senta por cima gostoso Na sequência do cento e trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do cento e trepa E de GPD que tá tocando E as menina escorreca Ela... Quem subir é fraco Na sequência do cento e trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do cento e trepa Vai por cima, senta na pica Ela senta por cima, gostoso, na sequência do senti trepa Vamos ver se tu é brabo e se tu tem disposição Vamos ver se tu é brabo e se tu tem disposição Coloca a mão no joelho, vai descer no rabitão Coloca a mão no joelho, vai descer no rabitão Se prepara mulher Chão, 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 piranha não para não vai Chão, 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 piranha não para não vai Chão, 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 piranha não para não vai Você quer sentar por cima, é só me ensaba que eu vou Então trava pra rabitão, vai sentando com o popô Vai sentar no copô, o GZW te chama safada no avião, safada no toque DJPD que tá tocando, é a menina escorreca Ela senta por cima, gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima, gostoso, na sequência do senti trepa DJPD que tá tocando, é a menina escorreca Ela senta por cima, gostoso, de roupa, de roupa, de roupa, de roupa, de roupa Então vamos nessa, quem não dançar, vai morrer atropelada Ela brotou na base, querendo sacanagem Procurou o DJPD, o rei da sucessagem Procurou o DJPD, o rei da sucessagem Eu falei pra essa mina, toma, toma Eu vou tomar um banho aqui, vou com meu novinho ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou com meu novinho ali E depois eu vou partir Lá pro ideal Vai tá lançando as barba Vai tá vendendo só copão na barraca E as piranha balançando a raba Jogando, balançando, só jogando a raba Jogando, balançando, só jogando a raba Vai me dando xericado, dando xericado, dando xericado, dando xericado Joga, 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 joga Fica aí cê, e aí Natan? Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Bota ela pra mamar, faz e garganta profunda Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Bota ela pra mamar, faz e garganta profunda Trampa, trampa que elas gostam É os cara aqui do baile de banquete da piroca Trampa que elas gostam É os cara aqui do baile de banquete da piroca Que a cabeça tá pescando, tá com vontade de dar Chama aí o DJ PT, que ele vai colocar Chama aí o Mano Natan, que ele vai colocar Se você tem quatro empurrar o piro, puxar o cabelo e dá para o mormor Se você tem quatro empurrar o piro, puxar o cabelo e dá para o mormor Se você tem quatro empurrar o piro, puxar o cabelo e dá para o mormor Fica de quatro, tá na frente, piranha se sol Ei Laribala, e aí Ju Silva Gostosa, solta, 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 PT! 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 Só lembrando, dia 21 de abril, vai dar PT a festa? PT! PT! Lá no Salão Imperial, só brotar e convocar, hein? Eu mesmo botando ritmo louco, vamos nessa, é PEH freitas! PT é brabo, né? Futuro pai do seu filho, ele te tacou peru enquanto tava produzir Ele te tapou o peru E da caralho, caralho, é da porra Sou safada, sou caixão, gosto muito de uma rola E da porra, caralho, caralho, caralho Adoro fuder na onda do bateado DJ PT, vem me chupar DJ PT, vem me botar Claro que eu vou, é só chamar Só que a firme me mete tudo Vou foguetar, hein Nós te foguetar de noite Nós te foguetar de dia Nós te foguetar de noite De dia e de manhã O DJ PT, tá tacando nas fãs Nós te foguetar de noite Nós te foguetar de dia Nós te foguetar de noite De dia e de manhã Por menos de realengo, tá tacando nas fãs Elas fica admirada, elas fica apaixonada DJ PT, pega firme, aquele que canalha Pega fita, pega fita Hoje o DJ PT, pega a tua amiga Pega fita, pega a fita Hoje o DJ PT, pega a tua amiga Tá vava tudo tranquilo, minha mulher não tava em casa Vava tudo tranquilo, minha sogra não tava em casa Tá gostosinho, vou comer bem a colhada Tá gostosinho, vou comer bem a colhada Pt, 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 pt É Daniel Refs Pt, 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 pt A partir de agora, participação do cara que eu me inspiro muito, hein Tamo junto, EGMT Faixa Preta, MC Matheus, tamo junto, moleque bom É isso rapaziadinha, aqui na voz sou eu mesmo, DJMT Faixa Preta Quero avisar que eu tô fechadão, meu parceiro GPT de relengo Podcast 004 de relengo, lado ideal para o mundo Esse vai ficar foda, várias músicas minhas Pra quem não tá ligado, também sou MC, MC Matheus Solta aquela pra mim assim, PT, aquela assim, ó É nesse momento que minha pica te atravessa É nesse momento que o PT te atravessa Essa é bravão, mulher Essa é a brava, essa é a brava Ei filhão, tamo junto, hein Ela queria fuder Disse 15 e 4 é a melhor posição Tá na intenção, né Filhão Mas descobriu algo que não é muito bom Que não é muito bom Não é muito bom Tá na intenção do PT Mas descobriu algo que não é muito bom Que não é muito bom Que não é muito bom Ela com 20, ele com 17 É crime na certa Ela com 20, ele com 17 É crime na certa Ela na dúvida, ele confiante E disse que a hora é essa A hora é essa A hora é essa A hora é essa Então trava a carrabeta ETHLH Vai travando com a carrabeta Vai sentando com o popô Hoje a gente tá pra te chamar Safada, ela via Safada, ela tá querendo Ele passou Eu gostei Ele sarrou E eu deverei Conta de senhores que sou sua E soldado mais No coração Tô lá começando aí Fica esses daqui Vamos de leve naquele pi gostosinho Ei, jefe E é, Lucas Marques E aí, Kailani Mulher do Luquinha Senta, passa, sarra Sota na ponta do bico Senta, passa, sarra Sota na ponta do bico Bebeita, cota, cota E vai de fiel, maçarina Senta, passa, sarra Sota na ponta do bico E, DN, Cria E, M, L E, Abraão Tamo junto, hein? Tropa do do lado, né? Pico é esse Irmão que o funk me deu Funk de rajada Então vem Do jeito que o PT se amar É tropa da Luísa Ele é o Brasil Ele e o nosso marido Tamo junto, hein? Grupada Pode fode com vapor Mamar os atividades Mas se tu quer o PT Aguarda acabar o pai Ele te leva pro pé Pra tomar banho Pra te fuder gostosinho E você vai dormir Fode, 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 fode com vapor Mamar os atividades Mas se tu quer o PT Aguarda acabar o pai Fode, 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 fode e na voz. Vim aqui avisar que eu tô fechadando o podcast 004 no meu mando PT de relevo. Então, deixo pra vocês bem claro que o bagulho tá gostosinho, que vai ser o podcast mais ritmado que ele vai lançar esse ano, né, porra. Fica no aguarde que o bagulho vai ficar louco. Já que ela falou, então esse é o papo e tropa da light. Tamo junto! Em cada treta diferente eu vou dando de uma vez pra vocês eu vou quicando e rebolando chupando um de cada vez de uma vez na sua treta eu já brotei em outras treta eu vou brotar mete soca, soca, tudo mete tudo sem parar mete soca, soca, tudo mete tudo sem parar não precisa exagerar na sua base eu vou brotar, tu vai botar tu vai botar, tu vai botar sem parar, nosso bonde é sinistro vem cá que eu vou te ensinar a meter esse é a riporra louca e eu te sem parar a meter sem dormir e aí, Renan, e aí, Renan em cada treta diferente e aí, Lohan uma vez pra vocês valeu, Marceli chupando, chupando, chupando um de cada vez pra fechamento uma vez em outras treta eu vou brotar mete soca, soca, tudo mete tudo sem parar não precisa exagerar na sua base eu vou brotar tu vai botar, tu vai botar tu vai botar sem parar nosso bonde é sinistro vem cá que eu vou te ensinar bebião com excelinha noite sem parar pra meter sem dormir dia e noite sem parar eu, eu vou sentar na picada esse menino sento bem gostoso pra você eu te sorrindo vou sentar na picada esse menino sento bem gostoso pra você eu te sorrindo não tem ritmo lá que esse cabelinho puxou eterno cabelinho isso aqui é bravo papo reto melhor papo reto melhor beat é isso daqui dentro do carro com vidro fechado ao som do pp fumando escancado dentro do carro com vidro fechado ao som do pp torrando vazia putaria no banco de trás essas putas negras ee pedrão meida tropa da lg ta ai dentro da buceta com as cara de vagabunda é disso que a tropa gosta piranha ee marcelo luiz ta piranha toa chota deu rj se a globo não mostrar o dj pt te mostra vai piranha toa chota deu rj piranha toa chota deu rj se a globo não mostrar o dj pt te mostra a globo não mostra dj pt é especial eu dou pra ele qualquer hora empurra a chaca 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 na imersão pôs socar chaca chaca na imersão toa chota toa chota toa chota toa chota dj pt que vai passar piranha sua chota toa chota toa chota toa chota toa chota esse é o claudinei lourenço o moleque ta no patalado e bravo de outubre número 1 e concorrência fica puto não aceita que doem ebobiano fortaleceu valeu 2r e ae adriano e ae 2g e ae 2p tamo junto hein valeu juninho ai pt que sua caminha chota a voz de meu cozinho o dj pt ele é gostosinho goza na minha cara goza no peitinho já ele é o zinho não para não ta muito bom mete na minha checa bota compressão pdg o meu rosto e me deixa louca meu hobby é sentar e que goza na minha boca ai pt é missy bobione ela é um perigo o dj pt ele é gostosinho o dj pt ele é gostosinho putare a que eles querem putare eles vão ter putare a que eles querem putare eles vão ter eu vou da minha xereta vai ser pro dj pt eu vou da minha xereta vai ser pro dj pt ela ta de 4 olhando pra trás ela ta de 4 olhando pra trás ela fode demais ela fode demais ela fode demais ela ta de 4 olhando pra trás olhando pra trás ela fode 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 demais ela fode 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 demais essa daqui é a pedido mano falte que deu o papo pt taca essa parmaria fuzil que vem se envolver com nós que é vagabundo é muito crime é muito crime os criados o ideal eles met bala sim é muito crime é muito crime os criados o ideal mete bala é bandido pra caralho e as novinha não resiste é bandido pra caralho e as novinha não resiste vem maria fuzil vem maria fuzil vem maria fuzil vou te levar lá pro bequinho esconde de esconde de esconde de esconde de é muito crime os criados prazer esconde... esconde de esconde de Se você tiver coragem, aponta ela, grita esplana Sua amiga é o quê? É piranha A piranha de dia só quer um 5-7 Ela só quer um 5-5 É piranha O 5-7 O 5-7 O 5-7 O 5-7 O 5-7 O 5-7 agora é O 5-7 nos faz mulher O 5-7 agora é O 5-7 nos faz mulher O 5-7 amante O 5-7 fiel O 5-7 na vinha O 5-7 na fé O 5-7 é foda O 5-7 incomoda O 5-7 é foda O 5-7 não vai se esquecer O 5-7 é foda O 5-7 é foda O 5-7 no 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 5- Tô aqui mesmo, só pra lembrar que eu tô fechadão no podcast 004 Do meu maninho, do meu irmão, considero ele pra caralho DJ PT de Alenco, o moleque tá quebrando tudo É, ele mesmo, feião, ah, o moleque é brabo O 130 tá passado, solta o beat acelerado O 130 tá passado, solta o beat acelerado Que as piranha quer descer, que as mina quer jogar o rabo Que as piranha quer descer, que as mina quer jogar o rabo Solta o tambor, que essas piranha quer sarrar Solta o tambor, que essas piranha quer sarrar Só que você pode tambor Não solta não Segura piroca Noионicimueta ela joga a xereraca No 150 ela joga a xereca, convoca o xicláudio pra fuder a xereca dela No 150 ela joga a xereca, convoca o hg pra fuder a xereca dela No 150 ela joga a xereca, convoca o bebê pra fuder a xereca dela Ou é aqui no ideal, que ela quer descer travando Ela tá na onda das convite, tá dançando, se acabando No baile de favela, ela vai descer travando No baile de favela, ela vai descer travando Pés travando, pés travando, pés travando, pés travando Depois sobe rebolando, é nova do BH de GPD que tá topando Ela quer ser tata fudida, vou arrastar ela pra base Vou tocar nessa piranha lá na hidromassagem Eu vou fudendo, 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 eu vou fudendo E você, na base, na onda fazendo sacanagem Na onda do balão Ou na intimidade, tu sentando no palco com vontade Com vontade, com vontade, hoje não vai fazer sacanagem Com vontade, com vontade Tu me chamou e eu já tava embrasado Você me disse que ia sentar pra mim, pra mais ninguém Viciei em você, sua piranha PT te quer também Tu sentou pelada, voltou outra semana Fiquei vários dias na vontade de comer você Postei no Twitter que tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Meu pau te ama, bebê Meu pau te ama, eu já sei Mas quero fuder cada vez mais E o que na pica ninguém fez Tu conseguiu na primeira vez Meu pau te ama, eu já sei Mas quero fuder cada vez mais E o que na pica ninguém fez Tu conseguiu na primeira vez Tu me chamou e eu já tava embrasado Você me disse que ia sentar pra mim, pra mais ninguém Viciei em você, sua piranha PT te quer também Tu sentou pelada, voltou outra semana Fiquei vários dias na vontade alemã Na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Na onda do balão No dia 5, né? E aí, nego drama E aí, nego drama Eu chequei, eu chequei Eu chequei, eu chequei Eu chequei Ô piranhado quer fuder Fudeu gostosinho na cama Pega o DJ PT Pega o DJ Natan Ô então, nego drama Que ele vai te botar Na sua bocetinha Que ele vai te botar Na sua bocetinha Então desce gostoso Faz o seu corpo de mola Vai sentando, rebolando Aí por cima da piroca Para na posição Foca a coordenação Controla o coração Vem com a xereca Por cima de mim 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 Uma sequência de tapa na hora Uma sequência de tapa na bunda Senta na pica Vai fazendo teste Se de outra movida Tu vai pra chuva Uma sequência de tapa na hora Uma sequência de tapa na bunda Senta na pica Vai fazendo teste Se de outra movida Tu vai pra chuva Senta na pica Vai fazendo teste Chegou a hora delas Fica de quatro, vai E aí, jefe Dá o papo Aí Mulher, eu sei que agora tua raba tá balançando sozinha, eu sei Só um do JPT tá gostosinho, né? Ó, então pega a visão, ó Vamos ver se tu é brabo e se tu tem disposição Vamos ver se tu é brabo e se tu tem disposição Coloca a mão no joelho, vai descendo o rabetão Coloca a mão no joelho, vai descendo o rabetão E aí, PT, posso lançar? Chão, 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 chão Piranha não para, não vai Esse é o Piguet Para de quatro e joga Pô, de kart zero, quatro A mão no joelho, agora para Sensualiza Bota a mão no cabelo A mão no joelho Fica de quatro e joga Joga, joga, vai Bota a mão no cabelo A mão no joelho, agora para Joga tudo, vai Vem jogando tudo Bota a mão no cabelo Chama a tua amiga Bota a mão no joelho, vai Fica de quatro Vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala Eu já roubei teu macho Joga o cabelo, vai Tu bota a mão no joelho Sensualizando Tu também rebolando Tu bota a mão no joelho Joga o cabelo Pode descendo Parecendo Imagina a final Vai subindo Vai subindo Vai subindo Faz o movimento Aparecendo Essa menina aí da aula Transa para caramba Essa menina escangalha Ela é a sensação, com shortinho bem curtinho, mostrando suas cedas Ai Popatão, que isso, quando você passa, com a roupa de malhar, eu fico com o pau durão na vida Popatão, Popatão, grandão, Popatão, ai Popatão, milto, Popatão, grandão Vou te tacar o piru, bem devagarinho, vou te tacar o piru, bem devagarinho Piranha quer fuder, na onda do bolting, piranha quer fuder, na onda do bolting Vou te tacar o piru, bem devagarinho, vou te tacar o piru, bem devagarinho Com MC, DOB DOB, que sarra no teu brilho Dia 12 de maio, só pra lembrar Foi em Realengo que eu me apaixonei, pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar, pro DJ PT, o Cozinha Xereca Vai liberar, vai liberar, pro DJ PT, o Cozinha Xereca Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio come shota Índio gosta de comer Te come, te come, te come, depois joga fora E ae de JPT, e ae de JPT, e ae de JPT Bota pra fuder, solta o tamborzinho Par piranha se envolver, ela se envolveu E tá indo ao delírio, piranha vai no chão Arrasta a buceta no piso Piranha vai no chão Piranha vai no chão Arrasta a buceta, 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 buceta Tá no piso Piranha vai no chão Piranha vai no chão Arrasta a buceta, 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 buceta Tá no piso Hoje tu vai dançar novinha Até o chão Ao som do PTS Desce com o papadão Sobe com o papadão Desce com o papadão Sobe com o papadão Ao som do DJPT, tu vai descendo até o chão Eu te avistei lá no bailão Cato as amiga piranha Te avistei lá no bailão Cato as amiga piranha vai Chupa a Juliana Juliana Vou botar no teu olhão de porco Assenta Juliana Faz prova de amor Demonstra que tu me ama vai Faz prova de amor Demonstra que tu me ama vai Tão, 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 tão Bai Fés rapaziada Só lembrando Que hoje em dia MC Larcesan Tá mais mundo no funk Já tava se perguntando aí Porque ela não veio nesse podcast Mas só lembrando Que o amigo anantou pra igreja E se entregou pra Deus Valeu Esse é o pico Lugar de alemão na Alemanha porra, isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Tem que soltar a braba dele, papo reto, e Laerte, tamo junto moleque bão Não é a primeira vez que eu te olhei e te desejei, você ainda vai ser minha Sei que é difícil explicar o mundo que nós tá, mas quero te ter como minha rainha Tu vai ou fica, decide logo aí menina 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 Então é porque eu passei aquele reflexo pra aquela mina, não significa, vou te explicar Sinto mais do que demonstra, esse é meu jeito e agora não complica Esse é o meu jeito e ainda Beijo, eu te amo Com o ensino de tudo E aí, Claudinei Psico, tamo junto, hein Meu Deus, eu sou sem sentimento, mas minha piroca te adora De vontade de gozar na tua xoxota Preceta galutão e vai destacar o peru Tudo, tudo, tudo dentro do seu cu Me prepara novinha que a hora é essa Já tô chegando pra comer tua xereca Já tá ligada que é só eu e você Tô chegando na tua base pra fuder Você é muito piranha e agora o que importa É fazer você gozar na minha piroca Eu sou sem sentimento, mas minha xoxota te adora Tem saudade de gozar nessa piroca Trafadinho vem que hoje eu quero é tu Eu quero o seu peru Vem novinho, vem de festa, vem comer minha xereca Tô te esperando de pernas abertas Eu gosto, ela também 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 E aí, trafado ideal Eu gosto, ela também gosta De fumar maconha Mas na frente dos outros Ela fica com vergonha Mas na minha casa Ela fica bem safada Dá um, dois, no beck E fica bem danada Ela fumou, ela achou Ela fumou, ela achou Ela fumou, ela achou Fica em chapadona De dez É a maconha, ela fumou Ela achou Fica em chapadona Sabe o que que ela fumou? Ela fumou, ela achou Fica em chapadona De dez É a maconha Ela fumou, ela achou Fica em chapadona De dez É a maconha Relaxa na onda da maconha E vem com cima do pão Baby Relaxa Aê PC Foi e vem com cima do pão Baby Ela fumou, ela achou Fica em chapadona De dez É a maconha Ela fumou, ela achou Fica em chapadona De dez É a maconha Cheiro de lançado bom Tu tá na gaiola Cheiro de maconha boa Tu tá na gaiola Várias piranha jogando Tu tá na gaiola Os amigos faturando Tu tá na gaiola Vem sentando na piroca Vem sentando na piroca Ei, tu tá na gaiola 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 Cheiro de lançado bom Ei, tu tá na gaiola Cheiro de maconha boa Ei, tu tá na gaiola Várias piranha Hoje tudo acaba e putaria Final de semana já tá aí Na hora eu pensei Vou lançar um disfarçadinho E partir pra pista Ver essas novinhas rebolar E o DJ PT tocar Tudo certo que depois Vou arrastar uma pra treta Me afogar em buceta Vai dar bom com certeza Hoje tudo vai acabar Então vai Ei, putaria Ei, putaria Ei, putaria Ei, putaria Ei, putaria O DJ é da bui Tá pronto pra soltar O que em geral já tá querendo escutar O que em geral já tá querendo escutar Oh, ei Solta a putaria nessa porra Oh, ei Solta a putaria nessa porra Semana já tá aí Na hora Ei, Mateus de realengo Vou lançar um disfarçadinho E partir pra pista Tô louquinha pra fuder Os amigos tá Tu pode escolher Que a má de um tão tá legal Vai rolar bacanal Gulosa nem chama amiga Pra entrar no pau Se tu quer fuder Tu vai fuder Tô com a chave de dois Tenta Tu entra na rua de trás Ou então vira a esquerda Fode, fode com o vapor Mama usa atividade Mas se tu quer o DJ E aí, BN Lá vai a tua descrição Vai tomar banho contigo Pra te fuder gostosinho E você vai dormir Fode, 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 fode Com o vapor Mama usa atividade Mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o vale Ele te leva pra tempo Vai tomar banho contigo Pra te fuder gostosinho E você vai dormir O mototax tá pago Pra tu subir na base É só falar Vou no PT Os cria já sabem Só vai levar dois minutos Pra tu chegar aqui Que dá a sorte pra mim Que dá a sorte pra mim Que dá a sorte pra mim Não posso esquecer dele, né? Sempre foi bravo Ô novinha danada Tu senta por cima da roupa Desce caixão no par Até que tu senta legal É o MC Laerte, mulher Nova te deixa de boa Desce caixão no par Até que tu senta legal Esse out de PT, mulher Nova te deixa de boa Se concentra vai É bola pro pai Só tá pão na bunda Piranha pede mais Se concentra vai É bola pro pai É pro DJ PT E elas pegam mais Vai, sobe, vai, desce Senta pro DJ Laerte Vai, sobe, vai, desce Senta pro DJ Laerte Putaria vai Se concentra vai Só tá pão na bunda Ela dá de 4 EPL EPHLC Olhando pra trás Ela fode demais Ela fode demais Ela dá de 4 Olhando pra trás Olhando pra trás EPLZ, EPLZ Mulher que bom Ela brotou em realengo Só pra dar a xereca DJ PT que tá tocando E a novinha se entrega Brotar que em realengo Ainda trouxe as colega Ela se amarra e foder Com os cria de favela Tu passa, tu roça Tu passa, tu roça DJ PT que vai passar O peru na sua chota Tu passa, tu roça Tu passa, tu roça Pelezinho que vai passar O peru na sua chota Tu passa, tu roça Tu passa, tu roça Os cria que vai passar O peru na sua chota EPLZ EPLZ Muita liberdade pro Gaguinho Já tá na pista com nós, hein Conheci uma novinha safada muito danada Me viu de F800 Que dá rola de trem bala Mas como eu sou sagaz Eu falei filha da puta Não dá canlib Só que eu vou passar Agora faz da puta Cada rola é de garupa em dois metros Cada rola é de garupa em dois metros Vai mais mal o DJ desde Pra te deixar de ser Vai mais mal o DJ filão Pra te deixar de ser Vai mais mal o Dj Agustin Pra te deixar de ser Carro é moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura, moleque por ali O que os cria vive assim, o caja vive assim, os moleque vive assim Cada rola é de garupa do centro, cada rola é de garupa do centro Vai mamar o DJ filhão, pra te beijar do seu Vai mamar o DJ filhão, pra te beijar do seu Cada rola é de garupa do centro, cada rola é de garupa do centro Vai mamar o DJ filhão, pra te beijar do centro, cada rola é de garupa do centro Vai mamar o DJ filhão, pra te beijar do centro, cada rola é de garupa do centro Ela já filha da puta, porque é o mano, o PT não para nunca Vai, vai, PT, não para, vão, para, vão, para, vão, para, vão, para Vai, PT, não para, vai, PT, não para, vai, PT E novinha, eu vou lá na sua casa só pra conhecer minha soca Me desculpa te tratar desse jeito É que você faz de um jeito perfeito Veio você no quarto, sendo vigiado Eu vou ignorar o conjeito de safado Os três dias que não estou E dona Maria, eu amo a sua filha E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Quem de maldade, quem de maldade, quem de maldade Dona Maria, eu me derramei com a sua filha Ela é forma de putaria Essa menina tá rebolando o pé Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é forma de putaria Essa menina tá rebolando o pé Mas desse jeito igual ela não tem Mas desse jeito igual ela não tem Quem sentar gostoso Vai ganha um lança da fadinha, entendeu? Vai até o chão Não para não, pira Vai até o chão Arrasta a xereca no piso Hoje é o dia internacional Da ranavinha, arrasta a xereca no chão A hora é essa Então vai Não para não Chama a sua amiga mais safada E vai até o chão com ela Quem dançar melhor Já sabe É o lança da fadinha Cansei de distribuir aviãozinho, hein? Agora é o lança da fadinha aqui no jacaré Vem pra cá Vem pra cá Vai ganhar o lança ou não vai? Você que é o lança da fadinha? Nove gatos e tiquica Nove gatos e tiquica No baile do jacaré Vai ganhar o lança da fadinha Seta, oi, 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 seta, oi Quero ver agora, vai sentar na pica Vai sentar onde? Senta na pipa Toma a sequência de tapa na cara students, pa na bunda Senta na pica, vai fácil não ter Se for pronta na Vezinho, cor salva na Pica, vai fácil não ter Se for pronta na Pica, vai fácil não ter Chegada, vai fácil não ter Se for pronta na Vezinho, cor salva na Vezinho, o funktion Vai no chão com a tua amiga E não para não, novinha, vai Baixe na cara dela, chama ela de careca E pão careca, pagadinha da corrave Vai até o chão, não para nunca Tenta na pica torta, tenta na pica É hoje que tu vai ver É hoje que tu vai ver Que meu pau é o meiota Tenta na pica torta Tenta na pica torta Tenta na pica torta Tenta na pica torta Meu pau é o meiota Meu pau é o meiota Meu pau é o meiota Tenta na pica torta Tenta na pica torta Só na chota, só na chota Vem cachorra vem Só na chota, só na chota Só na chota, só na chota, só na chota E ela faz a posição, faz boleta gostosão E ela faz a posição, faz boleta gostosão Plequice, 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 fã na xereca do lado Eu, eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu pão Senta na bica, gardinha com força Mas rapaz amiga que tu não é mais moça Sequência da sentada, chegou a hora Senta na, 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 senta no meu, senta caralho, senta no dele Vou dar só o papo reto, se encostar no baseado, vai dar merda Desse, desse jeito que eu tô, eu vou parar na prisão Todo dia que eu acordo, boto pra subir o balão Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu falo Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu falo Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Não encosta Entropa do ideal Não encosta É só balão, valeu? Não encosta no meu baseado É tropa de alegro que só fuma balão Balão, só fuma balão É tropa de alegro que só fuma balão FH, tamo junto, hein Relaxa, a onda é da maconha e pega em cima do pau E aí, que senta no cima e a tropa passa a mão Que senta no cima e a tropa passa a mão Saideira rapaziadinha Vou ficando por aqui Eu não posso me esquecer dos que eu que partilho Papo errado, mas saudade do Bob, do Sucamaya Do NG, do VT, do Mine De todos os amigos que se foram MCGB Saudades eternas Jamais serão esquecido Realengo a mão vocês, valeu? Esse é o pique Saideira Daqui a pouco zelou rapaziada Isso aqui é podcast 004 pra caralho E tropa do ideal Sempre vai amar vocês Entendeu? Tem coisa na vida que nós aprendemos Passa o tempo, nós vai entender Coisas que eu já vivi Vou explicar pra você Lembro daquele moleque sorrindo Correndo na rua, jogando bola Meu Deus Onde ele deve estar agora 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 Meu Deus Aqui acontece que é jogar de bola Saudade vai fazer NG e o VT Do cabaia e o Harry Jamais vou esquecer Então pega a visão Que eu tô boladão Saudade dos amigos Que não caque mais não Então pega a visão Que eu vou soltando a voz Bagulho é desse jeito E o controle é nóis Mas o controle é nóis E tem esse amigo que eu tô ficando por aqui A partir de agora O Zalônia Mas tem que colocar aquela braba De fundo né E aí João Carlos E aí boa lota tamo junto hein E JV sucesso E cabelão sou só Tamo junto moleque bom E agora tá martilhando Mão mozinho tamo junto hein E Vanessa Oliveira Fortaleceu hein Te liguei você não atendeu Até entendo vacilei contigo E aí PP Filhap de Gélio Tamo junto moleque E aí Uri Neves E aí Pedrinho E aí Bruno Maraísa não é em Pigue E aí Sagás Não pode esquecer Lá viaja dos criatacos Que no ideal é só brotar Seu carro sai perfeito Seu é o pico Vambora ó Ê PH de Rérego Tamo junto molequinho É você que eu quero pra mim Teu família é meu bem É Bruno Oliveira Tamo junto hein E aí Gonzales EGR E aí porcão É só dizer que sim É Pica pau Acho que Pica pau né Teu abraço Teu cheiro e carinho E aí Pica pau Tamo junto Conta esse eu E aí Sara Tamo junto É você que eu quero pra mim E aí Cabelinho De Realinho Mais uma vez E aí EGR E aí XM da Malé E talanzinho do Grau E algo que pega pra sim E a FP Moleque bom Só Fortaleza E aí Galfreitais Gabriel Bala Gabriel Bala Tamo junto Só Fortaleza Moleque E Bernardo Gomes E Bruno Neves Bruno Incha Pocá de Corpo Emi EPH Bravo Meu parceirinho Meu irmãozinho Ebrano Gonçalves Te liguei E GB Volado E Brenin Duarte Namorado do Namorado do Namorado do Namorado do Namorado do Batik Ren E PC Gabriel Tamo junto Lc Safadinho Daniel EMP Tamo junto RN de Realinho E RN Almeida Tamo junto Também E Víctor Santos Caroline Douglas Tornadia Tamo junto Esse é o Big Rapaziadinha Isso foi Zalô